A pita o árbitro Emerson de Almeida Ferreira, começa o jogo em Teoflotune. América e Cruzeiro. Fez boa abertura com o Diego Renan, voltou com o Montijo, será que dá para o cruzamento? Deu! Essa bola chegou para o Henrique, ajeitou perna, direita na bola pela linha de fundo. Chegou bem o Cruzeiro, o primeiro chute a gol foi do Henrique. Veja outra vez, o Montijo conseguiu evitar a saída, essa bola não saiu realmente. E o Henrique chutou pela primeira vez contra o gol do goleiro Fábio Noronha. Bom passe para o Wellington Paulista, vem a marcação do Júnior Pereira para cima dele. A bola chegou para o Montijo, que passe do Montijo, que jogada, Vitorino, o goleiro pegou. A sobra com o Montijo e a pelas linha de fundo. E o auxiliar já marcava o impedimento do ataque do Cruzeiro. Quase o Vitorino, que você vê aí, fez o gol. Olha o passe do Montijo. E o Vitorino não conseguiu fazer. Grande defesa do Fábio Noronha. Com a perna esquerda, ele ergue para a grande área. O toque de cabeça pela linha de fundo. Jadson, o zagueiro, estava na grande área e tocou de cabeça. E o Marquinhos Paraná reclamando da marcação. Olha só, o Jadson subiu com uma certa liberdade até o diri e conseguiu cabecear. Mais uma vez para você, o América de Telflotone. O Wellington Paulista recebeu e girou. Bateu com a perna direita. A bola passa pela linha de fundo. Chegou outra vez bem o time do Cruzeiro. O Wellington Paulista, perna direita na bola, mas ela saiu. Mais uma vez para você, o chute do Wellington Paulista. Passe com o Montijo. Fez bem o giro. E que passe para o Alisson, para fazer o gol. O Alisson! O Alisson! Gol! 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 O Alisson do Cruzeiro! Ele está impossível na temporada 2011. E 11 é a camisa dele. Lançamento de Montijo. Passe perfeito. Posição legal. Na primeira bola pegou na zaga. Na segunda, o Alisson. Mostrou que tem estrela nesse lance. Porque no primeiro lance, a bola toca no zagueiro. Mas aí, quando o cara está iluminado, acontece isso aí. A bola volta no pé dele. O Alisson! Aí deu aquele sorriso de quem diz. A fase está boa. O Piazza que é de 1943. Olha o passe, hein? Que passe do Diego Renan para o Wellington Paulista. O goleiro pegou! Fábio Noronha. Fez a defesa. Não deixou o gol do Wellington Paulista sair. E ele está louco para fazer um gol. Mas a saída do Júnior Pereira, que estava jogando como um zagueiro pelo lado direito, já está dando espaço para o Diego Renan. É a segunda vez que o Diego entra livre no meio da defesa da América. Toque de cabeça para o Jonathan Zobina na cara do gol! Gol! Jonathan Zobina! Boa, 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 boa. Vibra o torcedor do América De bancada do Max Trimata Pastor Anzabinho Declara todo o seu amor Ao torcedor do América Na cara do gol, na cara do Fábio Ele mandou pro fundo do barbante Jonathan Sovina Perna direita na bola Pro fundo do gol O América empata Agora vai ter que correr Olha o Montijo e a falta pra cima dele E vai ser expulso O Wellington Bruno Meteu a mão no bolso de trás, ali tá o cartão vermelho Vai ser expulso O jogador do América O Wellington Bruno, camisa 10 Vinha fazendo um bom jogo Não tinha aqui na minha relação cartão amarelo pra ele Foi vermelho direto E o vermelho por falta Em cima do Montijo Que você viu aí no vídeo Não se conforma o Wellington Bruno E aí vai ficar a discussão Olha só o Wellington Bruno, tá encarando ali o Emerson O Luiz Henrique também vai lá conversar com o árbitro O árbitro tá ali dizendo Vou dar cartão pra você também Olha o lance aí outra vez Olha só Tiago Ribeiro Dentro da área Tiago Ribeiro Trouxe pro meio Mais atrás com o Paraná Perna esquerda na bola Fábio Noronha Faz uma defesa fantástica O goleiro do América Salva o time de Teoflotone Que defesa linda do Fábio Noronha Chute do Marquinhos Paraná Fábio Noronha voou pra pegar essa bola Face externa do pé direito No passe pra Roger Devolução para Montijo De cabeça pra dentro da área É Fábio Noronha Que salvou Ainda o Cruzeiro passe mais atrás para Roger O toque no meio do caminho do Farias E o goleiro Fábio Noronha pega de novo Uma sequência sensacional O ataque do Cruzeiro Olha o lance outra vez O cruzamento para o Montijo Escorou de cabeça O Farias tocou Fábio Noronha pegou Essa bola entrou ou não entrou Aí pegou o Tiago Ribeiro Fez o cruzamento Olha só o lance Olha aí A devolução Saiu o cruzamento Roto-Legucina Olha o gol Olha o gol Gol Mas não valeu Não valeu Não valeu O Celso Luiz da Silva Que é o auxiliar número 2 Deu impedimento do Rogério Vai ter polêmica Olha só Vamos ver o lance Olha aí Olha o cruzamento E aí E aí Sobrou pra você meu caro Léo Fibreiro Me parece que está na mesma linha que o Vitorino É, Berton Ainda o Everton conseguiu o cruzamento O rasteiro Gol Rodrigo Senna contra É o cruzeiro O gol O goleiro que veio da esquerda O Rodrigo Senna Olha só mais de uma vez O Rodrigo Senna Deu o carrinho pra fazer o corte E ela foi morrer no fundo do gol do goleiro Fábio Noronha Tá vibrando muito aí Tá vibrando muito aí o Everton E o jogo acabou Emerson de Almeida Ferreira termina o jogo Entre a Flotune O Cruzeiro O Cruzeiro vence no finalzinho Tchau Sim